Hoje é o dia mundial do doador de sangue, para marcar a data que em Doha ganhou um lanche especial. José é doador desde 2006 e repete o gesto até quatro vezes por ano. Neste dia mundial do doador de sangue, o empresário ganhou um lanche especial. Pois é, me surpreendi pela primeira vez em muitos anos aqui, fui agraciado, não sou eu como os outros demais doadores. E gostou? Muito, muito, vale a pena, continue, vamos incentivar mais aí. Faça mais vezes coisas boas, né? Com certeza, para que outros novos venham aqui também, como a gente, doar sangue. No lugar das tradicionais bolachinhas, quem fez a doação no Emel Banco e no Emepar, ganhou sanduíches criados por três chefes de cozinha de Curitiba. Além de presentear os doadores, o mimo é justamente para atrair mais pessoas que podem salvar vidas. Nesta época do ano, por conta do frio, o número de doações cai cerca de 30%. É uma ação carinhosa, é uma ação gostosa e nada melhor do que nesse dia doar sangue experimentar os sanduíches desses nossos três chefes que são tão especiais, né? Então, a Unimed Curitiba está muito feliz com essa ação. São pessoas admiráveis os doadores, merecem esse lembrete. A Unimed Curitiba